Hoje no Nossa Ecologia explicamos os benefícios da flor de hibisco. Além disso, explicamos como tomá-lo e esclarecemos as contraindicações e efeitos colaterais. Ajuda a baixar a pressão arterial. O hibisco reduz a pressão arterial e é útil em pessoas hipertensas. Tomado regularmente, pode prevenir picos de pressão alta e possíveis ataques cardíacos. Permite uma melhor digestão. Tem ação levemente laxante, auxiliando pessoas que sofrem de prisão de ventre. Além disso, protege o estômago porque produz uma substância que protege as mucosas, aliviando condições como a gastrite. Ajuda na sensação de saciedade. Há quem pense no hibisco para emagrecer, pois graças às suas propriedades diuréticas e saciantes, pode ser útil em certas dietas. É importante mencionar que não deve ser utilizado com o objetivo de perder peso, mas como um auxílio para levar a um estilo de vida mais saudável e para evitar a compulsão alimentar, por exemplo. Trata infecções urinárias. É um ótimo antisséptico e, quando tomado como bebida, ajuda a limpar quando há agentes patogênicos durante sua passagem pelo trato urinário. Combate a retenção de líquido. A flor de hibisco é um ótimo diurético, liberando líquidos retidos no corpo que causam inflamação e sensação de pernas pesadas. Depois de algumas fotos, você poderá ver os resultados para este caso. Reduz o álcool no sangue. Quando você bebe muito álcool, o hibisco pode ajudar a reduzir os níveis de álcool no sangue, aliviando as incômodas consequências negativas dessas bebidas. Além disso, é muito rápido retirá-lo do sangue. Promove um bom sono. Ao diminuir a pressão arterial, serve como relaxante antes de dormir, reduzindo a insônia e a ansiedade. O hormônio que nos causa um estado de estresse e ansiedade é o cortisol. Então, tomar plantas como o hibisco pode relaxar e nos ajuda nesse sentido. Reabastece o sistema imunológico. Possui grande quantidade de vitamina C, que estimula o bom funcionamento do sistema imunológico. Além disso, é um ótimo multivitamínico, pois contém riboflavina e tiamina. Por isso, é recomendado o consumo para pacientes com gripe. Ajuda a reduzir os sintomas da menopausa. Graças às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e vasodilatadoras, o hibisco ajuda na menopausa e é utilizado para reduzir sintomas como ondas de calor e distensão abdominal na menopausa. Você sabia que a Romã também ajuda a aliviar os sintomas da menopausa? Descubra mais sobre os seus benefícios no vídeo que deixamos para você no cartão. E antes de continuarmos, vamos a um teste. Qual é o nome científico da flor de hibisco? Pense bem, porque no final do vídeo você poderá verificar se acertou. Vamos continuar. Como consumir o hibisco? O hibisco é comumente tomado como uma bebida que pode ser quente ou fria. Para ambos os casos, prepara-se uma infusão de hibisco. Essa infusão com açúcar, geralmente bebida fria, é conhecida como água de flor de hibisco. Além dessas formas tradicionais, a flor é consumida em geleia em alguns países. Em certas regiões, a flor é consumida como legume, cozinhando-a como se fosse qualquer outro comestível. Neste formato, pode ser utilizado como substituto da carne. Contra indicações e efeitos colaterais. Mulheres grávidas e lactantes devem abster-se de tomar o sob qualquer forma. Também mulheres que querem engravidar. Pessoas que sofrem de diabetes também são orientadas a não consumi-lo. Pois quando consumido, junto com o medicamento para a doença, seus efeitos são reduzidos. Existem várias combinações de hibisco com um determinado medicamento que produzirão efeitos negativos. Por isso, é preciso ficar atento se quem o consome está tomando com algum desses medicamentos ao mesmo tempo. Cloroquina, diclofenaco, losartana, paracetamol e simvastatina. Os efeitos colaterais geralmente são poucos, principalmente se ingeridos em porções controladas, como 3 xícaras por dia durante até 6 semanas. Se excedermos as doses, podem aparecer efeitos colaterais, como prisão de ventre, dores de estômago e gases. Sugere-se cautela em pessoas com pressão arterial baixa, pois é um poderoso agente para baixar a pressão arterial, que pode causar tonturas, náuseas e possíveis desmaios. Ao causar uma queda na pressão, você também pode sentir fadiga ou um zumbido nos ouvidos. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já sabe a resposta? A alternativa correta é a A. Hibisco sabe da rifa. Se quiser continuar aprendendo os benefícios de outros remédios naturais, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente, você está pensando em começar a consumir hibisco? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho